Salve, gordinhos e gordinhas da família CA! Tudo bom com vocês? Galera, já vai deixando o seu like aí. Se você é novo, se inscreve no canal, porque a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E também, segue em todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição, porque a gente tem feito lives frequentemente no Facebook ou no Instagram, demorou? E eu vi o seu chufrinho que você fez em mim. Que chufrinho! Nenhum, né? Não! Ah, antes de falar o que a gente vai fazer hoje, galera, baby, teve uma pergunta muito interessante a ver com o último vídeo. Perguntaram que, claro, por conta da entrevista da carta, se a gente não pode ser liberado por conta dos problemas que você tem de saúde, por causa desse problema de ser ansiosa e tal, eles não podem liberar a gente por causa disso? Não. Não, né? Mas eles não são tão misericordiosos assim. É uma boa pergunta, porque... Sim, é. Poderia ser uma chance, mas... Eles podem... Eu já ouvi falar de casos, sistemas de pessoas com doenças físicas, em que eles aceleraram o processo. Por exemplo, se tivesse câncer, aí talvez eles iam acelerar o processo, mas liberar tudo nunca. Nunca. Então a gente tem essa chance de ir lá do mesmo jeito e tudo mais. Hoje, galera, pela primeira vez a gente vai assistir algo diferente juntos. Sim, é cinema, mas é bem diferente. Né, gordinha? Sim. Explica pra eles. Então, nós nunca assistimos filme em Anax e eu nunca assisti filme em 3D. Eu já, no Brasil. Então, aonde nós vamos? Fala pra eles, amor. Primeiro, vamos com nossos amigos Kate e Joseph, nossos vizinhos. Segundo, é num shopping. E terceiro... É que a gente vai assistir isso tudo, IMAX em 3D. O Homem-Aranha é novo. Uau! Eu tô baita animado. Pra falar também o precinho pra vocês, então vamos embora. Porque já tá em cima da hora. E é isso aí. Vamos, vamos. 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 Chegamos. Ei, é nossos amigos. Kate e Joseph. Yeah. Galera, ainda bem que a gente já deixou os lugares reservados, né? É, pois é, porque... Pois é. Porque, galera, aqui esse shopping, no sábado e domingo, isso aqui lota, cara. E pra você que vai vir em Nashville, é o melhor shopping que tenha. Né, gordinha? Pelo menos na nossa opinião, né? É, o Opermuse Mall. Exato. É... Tem tudo aqui. Tudo. E parece que esse cinema, como é que a gente pode dizer, baby? Esse cinema, os assentos como é que são? Que... Vou procurar isso. São mais confortáveis? É isso? Eu acho que sim. Parece aqueles que são... parece aquelas cadeironas, sabe? Sim. Vamos ver se é. O nome do cinema é o Regal Opry Mills... É isso? Como é que é o nome do cinema? Regal Opry Mills 20. Regal Opry Mills 20. Isso. É, o que você sente? A gente tá bem ansioso pra assistir. Oh, sim. Estou emocionada sobre o filme? Sim. E você, José? Estou preocupada por perder meu carro. Ah, porque a gente deixou o carro longe. Tava com medo de depois não achar. Tá muito cheio agora. Yo, é nóis. Toma aqui já pôr com os 3D. E ela tá zonza. Eu não sei o que fazer com a minha mão, mas... A Kate e os hoje vão comprar pipoca aqui. O preço da pipoca aqui é um pouquinho mais caro, né? É. Mas não é tão caro assim comparado ao... A Unite Baila. É verdade. Galera, estamos entrando pela primeira vez aqui no IMAX. Olha a escada. E eu tô com... Eita. Olha a pipoca. Pipoquita. Papo. Hum. Vamos ver aqui. Na hora que a gente entrar, a nossa reação, né? Galera, olha o tamanho dessa tela, velho. E aí, galerinha, galerinha. Já estamos comendo, é mesmo? Ainda não. A gente vai pedir. Mas estamos aonde, gordinha? Estamos no TGI Friday. É bom no TGI Friday? É... É comida. Tá tudo bem. Eu não ia comer um desses. A gente nunca comeu aqui. Acho que você já comeu. Ah, não sei. Eu não lembro como que é. Entendi. Eu nunca comi. A gente vai provar aqui. E vamos mostrar pra vocês, demorou? Galerinha, já pedimos aqui o... A janta, né? Onde é a janta? Aqui todo mundo janta cedo, tá? Aqui todo mundo janta seis horas da tarde. São mais de sete horas a noite. É. E eu pedi um ribeye, que é uma carninha muito boa. Com fritas e salada Caesar salad, que é muito gostosa. E você? Eu pedi um negócio... Tem pão, mas são em samish. E tem camarão, e tem molho, e tem mais molho. Tem um monte de coisa. Eu não sei explicar o prato, eu prefiro mostrar o prato. Então, quando chegar, a gente vai mostrar. Primeiro vai vir a salada, depois vem o prato. Chegou aqui a saladinha, olha só. É uma mini salada. A W também é a mesma coisa que a nossa. É a mesma coisa que a nossa, e a dele é gigante. Estamos prontos para matar ele, porque ali temos uma salada enorme. Todos nós não estamos com fome, queremos uma salada desse tamanho. E os pratos aqui, esse é o meu, ó. Fritas com a carninha, né? Ribeye. E o seu ursão, né? Que é um pãozinho com o que dentro? Tem moinho de pepino, tem cebola, tem queijo, tem salada, tem tomate. E batatinha frita, né? Ah, e tem camarão também. E batata frita. Camarão aí, né? Sim. E ela também é uma carninha lá, ó, com purê. E o dele é o quê? Camarão frito com batata frita. É difícil falar frito duas vezes, né? Eu não falei frito. Bom, galera, acabamos de sair aqui do restaurante e do shopping, porque já fechou. E eles anunciaram que o shopping fechou. Mas bem leve, né? Não, foi um horror. Atenção! Parecia que tinha um... Aconteceu alguma coisa de grave no shopping. E tinha um alarme tocando... Virando como a Abby toma um susto, né? Óbvio. E lá a nossa refeição pros dois, galera, custou aí 31 dólares, tá? Joseph. Sim, senhor. Zero to five. Spider-Man. Ten. 4,387,2. 4,387,2. Chegamos em casa. Bom, primeiro de tudo o que eu vou falar pra vocês é os valores, certo? Quem acabou esquecendo de falar que a gente foi direto pro restaurante, que também o horário já tava em cima, não deu pra falar pra vocês. Bom, vamos lá. Para os dois, sim, é um pouquinho mais caro, tá? O valor que a gente vai falar. Mas por quê? Porque era IMAX, porque era 3D, porque era num shopping. Era grande. Pros dois, sairia 40 dólares. Uhum. Mas, foi 45, por quê? Porque eles cobraram pra gente reservar nossos lugares na sala. Por que reservamos? Porque era um filme que lançou há pouco tempo. E porque era IMAX e 3D, então era muito popular. E com certeza tinha muita gente lá. Então, foi uma boa ideia ter reservado os nossos lugares, porque pegamos lugares muito bons. Ou poderia ter, né? Porque não encheu o cinema, mas a gente poderia correr o risco de ficar sem a vara dentro do cinema. Do filme, e aí, gordinho, o que você achou e quantas pipocas você dá? O filme em si, eu adorei. Não foi o melhor filme de todos os tempos que já vi na minha vida, mas foi muito, muito bom. Adorei. Mas dos heróis? Difícil, né? Difícil, difícil. Não consigo escolher entre os filmes de heróis. Eu vou dar cinco pipocas pro filme, porque foi muito bom. Assim, em nenhum momento eu fiquei com sono, em nenhum momento eu achei chato. Foi bom. Eu gostei demais desse Homem-Aranha, mas eu assisti toda a primeira trilogia, gostei muito da primeira trilogia. Aquela segunda vez que tentaram fazer Homem-Aranha, eu achei um lixo. Mas esse Homem-Aranha, gostei demais. Tanto na parte que mudou, assim, qual é o trabalho dele. Quem assistiu a primeira trilogia sabe do que eu tô falando. E uma coisa que eu não gostei muito foi relacionada a Tia May, do primeira trilogia pra essa. Eu não vou dizer o que é, porque é spoiler. Em si, o filme, o humor, a história, eu gostei muito. Efeitos especiais nem se fala. Agora, relacionada aos heróis, tá aí com certeza entre o top 5. Mas a minha nota de 0 a 5 pipocas é 5 também. Agora vamos lá, relacionada ao IMAX e 3D. Eu vou falar primeiro porque você teve muito mais experiências do que eu dessa vez. Ok? Ok. Foi muito mais diferente pra você do que pra mim. Aham. 3D eu já tinha assistido, tá? E relacionada ao filme do Homem-Aranha, eu não gostei da experiência em 3D. Por quê? Porque não teve tanta coisa diferente quanto que eu já vi em outros filmes. Um filme que eu vi que teve muita experiência com 3D foi o Avatar. E eu vi muito mais coisas que o óculos te proporciona, entendeu? Eu acho que se a Abby fosse em outro filme, ela ia sentir muito mais. Relacionada ao IMAX, quando eu cheguei e entrei e vi a tamanho da tela, meu amigo! Eu fiquei... What? Meu Deus! Mano, parece... Sabe o que eu senti quando começou o filme? Que eu tava num cinema antigo, sentado na primeira fila, que ela tá na tua cara, que é assim que tem que fazer pra cima. Mas depois eu me acostumei e, mano, é sensacional e vale a pena os 20 dólares. Pra mim, eu vou falar como alguém que nunca foi num filme de 3D nem num cinema de IMAX. Eu nunca tinha ido até hoje. Hoje foi a primeira vez. Eu adorei! Achei sensacional! Assim, os efeitos especiais, os movimentos, o barulho, o tamanho da tela, tudo! Olha ela, gente! As coisas voando na minha cara, tipo, uau! Ela assim, ó... Tá aqui! Tá aqui na minha frente! Eu tava tentando tocar nas coisas, sabe? Tipo, igual fazemos aqui no nosso estado, assim, o bup! Queria fazer bup! Não, é engraçado que ela tava assim, gente, ó. Começou o barulho do 3D, ó. Queria ir tocar nas coisas, lá. Eu senti que tava tudo aqui na minha frente. Eu achei impressionante demais. Amei a tecnologia, amei todos os detalhes, todos os aspectos, adorei. Se eu pudesse dar pipocas pra experiência, eu daria... 20. Então, imagina se ela assistisse um filme que tá mais experiências ainda com 3D. É, pois é. E o IMAX? A minha experiência com a tela do IMAX, que aquela tela é enorme... Uau! Gente, é impressionante. Se você... Eu sei que no Brasil é mais caro que aqui, porque eu já vi preços aí acima de 30 reais por pessoa. A gente pagou 20. Mas ainda não é um cinema que... Eu já vi pessoas com cadeira, parece uma poltrona. É. Mas, cara, a experiência é sensacional. Se você tiver a oportunidade, tiver condições de ir, cara, vai, nem que seja uma vez. Porque é muito bom. Você dá vontade nem mais no outro cinema, quando você vai nesse cinema. Porque você vê o tamanho daquela tela, cara, e... Aliás, só de ir só ver o IMAX já tá bom demais. É. Então é isso, galera. Não se esqueça de deixar aquele grande like pra divulgar cada vez mais o nosso canal. Sigam todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aí. Também estão os links na descrição, porque a gente faz lives frequentemente. Ou no Facebook, ou no Instagram. Mas, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui e deixando os comentários? Hashtag Homem-Aranha. Spider-Man. Spider-Man. Me você vai ao Spider-Man. Se inscreva aí no logozinho que está aparecendo e que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos. Por favor, vão lá e assistam. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E... Tchau! 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 Obrigado.